Ae, voltamos com mais Warriors Orochi 4, vamos continuar aqui o capítulo 4 sem perder tempo galera, vamos lá porra daria as verdadeiras intenções do tático, vambora, tamo com todo mundo aqui, simbora, porra daria, pula, 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 derrotar 300 inimigos com magia, derrotar Toshimaya de 5 minutos, vencer sem ninguém ser derrotado, simbora mano, vou jogar com esse personagem novo aqui. Magia, pum. Pronto, morreu todo mundo. O que é isso? Esse personagem é novo mano, não me lembro dele não. Não me lembro dele em nenhum jogo. Talvez ele tivesse uma skin meio merda, não sei. Ele é bem simplesão né, a aparência dele. É só um velho com o machado na mão. Pera, Unit Magic não é magia. Unit Magic é aquela magia de... Gank Dama. Ma goodness. Dudan! Bom, teve uma autonomia masука o лучes aqui de frente. Olha aqui se fosse muito importante porque se fosse isso Interpretando es citizenượu, além disso que ele meомrique se incorporou. Valeu o tipo de vidas que enfrentou. Tiere, Tiere,еро o da proibição... Três da proibição ele, por lá perto прям fala. é isso aí e aí é o que é é a missão é a gente a gente é a O especial do cara era mó muy mano, ele só dá um porradão não faz nada. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão, ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão e ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão, ele só dá um porradão. Tem que matar a droga do fantasma, mano. Olha o que o fantasma fez, galera. Eu odeio isso, mano. Toma, o fantasma filho da puta. Pronto, matamos o cara. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão, ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão, ele só dá um porradão, ele só dá um porradão, ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão. O especial do cara era móvel, ele só dá um porradão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Genkidama! Toma! Especialzão! Aqui não pode parar, mano. Especial infinito. Toma! Quer tomar? Especial mágico agora. Se fudeu. Cadê você? Toma! Meteoro! Acabou. Hehehehe. Especialzão. Esse aqui é bom, mano. Especialzão. Temos que escapou. Por enquanto tá safe, mano Por enquanto a gente tá fatiando os caras muito fácil Ai Nossa Senhora, o que que dá uma Não tô muito inimigo Toma Especial é bom Mas ele tem um alcance muito pequeno Seria legal se durante os disparos que ele dá Ele acertasse quem tá mais longe Em vez de acertar Só uma área fixa E aí 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 Caramba, mano Caramba, já derrotamos o cara, mano Já acabou, galera Caramba, mano Um combo no final Eu perdi, eu me rendo Coitadinho dele Não deu nem tempo O cara já morreu Coitado Caramba, mano Caramba, mano Foi fácil essa missão aqui Coitado Olha o maluco relaxado Batalha fácil, chefe Olha o meu personagem Olha o porquê que eu não gosto do visual desse personagem Ele é muito pequenininho Ele parece uma unidade qualquer, tá ligado Beleza, derrotamos geral Ele não tem nem fala, mano Aê Tiramos S em tudo Vambora Mais um cenário pra gente fazer Hum Missão secundária Beleza Treinamento dos caras Terminou aqui Hum Vai embora Vai embora de novo Vamos dar uma olhada aqui, galera Parece que tem uma missão secundária pra fazer Hum O rei Peraí O rei de Nazong E família Hum Vamos upar os personagens A gente fazer essa missão aqui Vamos upar o nosso caro Masamunidate Pronto 35 GG Hum Quintessência Pega as coisas aqui Pega as coisas aqui Beleza Troca as armas dele, né Troca uma arma melhor pra ele Um revólver Um revólver nível art Vambora Fazer essa side mission Pula 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 Tudo Hum Ajudar Hideriz a Sengoku Vencer Sem que Graxia Perca 90% Do HP Caramba Descubri o acampamento De Ares Em 9 minutos GG Bora Que foi esse mapa aqui Que isso mano Rei Parece que é um viking Cara Parece que é uma espécie de viking Esse cara aqui Que eu acabei de salvar Ó o Kenji Maeda O Kenji Maeda é amigo do Masamuni data Vamos embora cair na porrada aqui Nosso grifo Especialzinho Esse cara tá nível 1 mano Motonari Aquele man do rua Aquele personagem O que é um dos melhores Do Warriors Horóis 3 Daqui Um dos melhores Porradeiros De todos Galera Esse cara tá nível 2 Mano O que é um dos melhores É o mesmo O que é um dos melhores É o mesmo O que é um dos melhores Dos melhores E um dos melhores Porres O que é um dos melhores Do Warriors Especialzão, Genkidama Exatamente todo mundo vivo Por enquanto Vamos tentar pegar uns níveis do personagem Com o Motonari Mesmo ele tendo pouca vida Vale a pena arriscar pegar uns níveis com ele E aí E aí E aí E aí E aí Ah, esse é o veneno Esse rio envenenado aí, pô É só não pisar no rio envenenado, beleza O jogo ele mostra umas coisas idiotas Quem é que tá vindo pra cá? Aqui é o Keiji Maeda Vamos pro outro lado aqui Ele é os instrumentos de これは狂 there この効果で元気ぃ この効果で援rar この効果で仕事を避ける You are able to reeder どうぞ みんなとこにお過ごせ みんなだけでなくなろう 仕事をしてくれた みんなくなってくれてくれた みんなの テイン ガイン テイン ガイン テイン テイン O que é isso? Especial... Nossa, muito foda, mano. Especial daí é muito maneiro. Parece que da flecha caindo é muito massa. Eu gosto quando o especial tem a ver com a arma que o personagem usa, tá ligado? Muito mais do que com o poder que ele tem. Porque tipo assim, o poder que o personagem tem é de fogo. Especial vai ser genérico. O Kaskoro tem a ver com a arma que ele usa, é muito mais legal. Kenkidama novamente. Olha o carinha voando. Droga, morreu bastante. O Kaskoro tem a ver com os inimigos. Não há de draper. Com a arma de gente de um qual ele vai e sempre não vai me fazer. Mas eu estou encerro em um lado. A gente está sem contar com os inimigos. Isso aí é um lado que o meu personagem estava instalado. Dá o tirão em área Tem alguma coisa que eu não gosto no Mazamune Que é sobre o especial dele Eu acho uma merda É um personagem que eu prefiro muito mais combar E usar o especial normal dele Esse especial mágico dele é ruim Parece que não ficou legal, tá ligado? Talvez seja a arma que eu tô usando também Eu tô usando a bota de Hermes Posso trocar de item também E ver se o especial fica melhor Muito provavelmente é isso «P Fahrenheit» Especial, morreu. Nossa, não morreu porque meu boneco tá nível baixo, mano. Agora ela morreu. Pronto, morreu também o amiguinho dela. Aqui tá tranquilo, mano. Estamos defendendo aqui pros caras aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que não é tudo fácil. Não, não. Não, não. Eu faço isso agora. Hum, vamos embora. Não tem outro caminho para a gente ir, a gente vai ter que vir por aqui. Nossa senhora! Ah, vou apanhar! Aí, toma. Especial. Esse especial é bom, galera. O especial dele, mágico, não é. Nossa senhora, que dificuldade de matar todo mundo, hein? Esse corredorzinho aqui. Vamos embora, Ciclope. Vamos destruir o acampamento do Ares. Ah, não destruí-me nove minutos do lugar. Droga. Que merda. Vai lá, Ciclope. Nossa. Hehehe. Boa, Ciclope. Falta um pouquinho para a gente completar a missão. Pronto, a Ares vai morrer aqui para o especial. Morreu. Hehehe. Já é a segunda vez que a gente derrota o Ares, né? Na história, assim. Embora essa seja uma side mission. Esse jogo está muito diferente do Warriors of Heroes 3. E aí, por favor. Está tudo muito overpower. Está tudo muito... Está tudo muito fácil nesse Warriors of Heroes 4. Não é nem a questão de eu estar equipando a arma forte no boneco. É só... É questão de que os inimigos são fracos. E aí, acabou. Liberamos o pessoal da selva, mano Ae Tamo cheio dessas armas amarelas aqui Que são o nível mais alto de arma Daqui a pouco a gente vai ter que tá Arrumando Arrumando espaço pra construir Essas armas aqui E a gente liberou o cavalo do Kenji Maia Do Matsukaze Cadê? 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 Cadê o cavalo? 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 Como é que eu faço pra escolher o cavalo? É antes de ir pra missão, mano? Agora eu me esqueci, galera Acho que é impare, não é? Pera aí Acho que é na hora de fazer a missão Deixa eu dar uma olhada aqui e ver se eu acho o cavalo Aqui Ae, Matsukaze liberado, galera O nosso tem 240 de speed 180 de ataque Matsukaze tem 260, 240 Aí sim, mano Cavalo do fucking Kenji Maeda Eu achei que não tivesse como liberar cavalos nesse jogo Mas aí Cavalo liberado Acho que eu não vou fazer outra missão, não, galera Vou encerrar por aqui, beleza? Obrigado por terem assistido Esse foi o Warriors Orochi 4 A gente se vê no próximo vídeo Essas missões do Randan Do capítulo 3 Elas ficam aparecendo Mas tu nunca ganha nada, mano Não dá nem vontade de fazer, hein Falou, galera Tchau Tchau